Música O aumento recente do preço da carne deixou o produto mais salgado para o consumidor. Mas quem for esta semana ao centro de Porto Alegre vai encontrar o quilo da picanha de quase 60 reais com desconto de 10 reais. Já o quilo do colchão mole de 41 sai por cerca de 35 reais. As ofertas são da primeira edição do Festival de Carnes que acontece até o próximo sábado no mercado público de Porto Alegre. Hoje eu comprei 400 carnes moídas e uns 5 pedaços de chão, saiu 14 e pouco. Tudo que eu comprei. O desconto é bem maior, o que eu gastaria em um mês é que eu gasto em 15 dias no mercado, então vale a pena. Ao todo, 7 bancas oferecem descontos de até 20% nos preços dos mais variados cortes de carne. Mas alguns produtos podem até alcançar um desconto maior, como o bife, que custava cerca de 35 reais na semana passada e aqui sai por 26 reais. Maior ainda é o desconto do frango e da carne suína. Alguns cortes estão com até 30% de desconto durante o festival. É possível comprar o quilo de coxa e sobrecoxa por menos de 7 reais e o pernil de porco por cerca de 11 reais. Uma forma de alavancar as vendas depois de aumentos próximos aos 50% na carne de boi, devido às exportações. O preço do boi subiu 48% no total, nos aumentos todos que deu esses 10 dias. Então agora a gente fez uma ação junto com os frigoríficos para tentar travar um pouco esse movimento. Porque a venda cai e também fica difícil para nós e para os frigoríficos, porque tu tem funcionário, tem bastante despesa, né? Então a gente espera que o preço volte a cair mais um pouco. De acordo com alguns comerciantes, a procura maior está sendo pela carne suína. Eles acreditam que a iniciativa deve aumentar o volume de comercialização do produto. Assim como acontece com a Feira do Peixe. A gente quis copiar a fórmula que aconteceu da Semana dos Pescados, do peixe. Foi uma semana que eles se preparam, que ela não é de bastante movimento. E fizeram essa queima de ofertas, né? Afim de movimentar o mercado inteiro. Respinga em todo o mercado público. Não só na carne. O pessoal aproveita e complementa a rancho. Conforme este especialista da URGS, a substituição da carne bovina por outras carnes, como frango e porco, levará também ao aumento desses preços. A expectativa é de que os valores recuem, mas não devem voltar aos praticados anteriormente. Esse aumento tão substancial que ocorreu neste momento, nesta conjuntura atual, ele deve regularizar a médio prazo. Nós imaginemos que a partir de janeiro, esses preços já começam a ser regularizados. Até porque a oferta está diminuída, mas a demanda também por parte do consumidor e do seu poder aquisitivo tem limites para aceitar esses preços. E o que será que os consumidores estão achando dessa alta dos preços e qual a melhor alternativa para as compras de final de ano? Comer frango e, sei lá, comer outro churraso tradicional, né? Botar, sei lá, uma costela e fazer uma coisinha, mas nada demais assim. Agora você é partir para o frango? É, a onda é o frango. Passa um azeite de indendêi nele e imita o peru. A ceia do Natal, vamos comprar um frango e vamos bater palma também, né, pessoal? Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, trazendo chuva e trovadas para a maioria das regiões. Os ventos serão fortes em algumas áreas. No leste, a previsão é de rajadas acima dos 70 km por hora. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Já em Formigueiro, na região central, as temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. E em Rodeio Bonito, no norte gaúcho, os termômetros marcam entre 22 e 34 graus. Há 28 anos, a FUNDEF atua na área de fissuras lábio-palatinas e há 12 anos na área da reabilitação auditiva. As duas áreas se unem e os atendimentos são em um único lugar. A reunificação da FUNDEF, das duas áreas da FUNDEF, da área da saúde aditiva e da fissura lábio-palatina. Lembrando que, nessa área nova, é o atendimento dos pacientes de ambulatório. A gente ainda mantém os atendimentos cirúrgicos, os procedimentos e internações, todas no Hospital Bruno Borne. E a importância disso é trazer a proximidade dos funcionários, dos colaboradores, da área administrativa com a área técnica. Dessa facilidade que a gente tem de troca de dúvidas, esclarecimentos, conversa. Mas essa troca de informações que a gente tem no atendimento dos pacientes facilita muito. Um espaço mais amplo e com mais conforto, distribuído em cerca de 450 metros quadrados. Nessa nova fase, a FUNDEF atende pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, planos de saúde e particulares. Hoje, nas fissuras lábio-palatinas, são 4 mil pacientes atendidos. Já na reabilitação auditiva, 7 mil. Num primeiro momento, a FUNDEF se baseia nos encaminhamentos das coordenadorias de saúde, então, para atendimento dos pacientes do SUS. E a questão do paciente privado, então, é a possibilidade de acessar, então, com a qualidade do atendimento do FUNDEF, que já é reconhecido por vários, digamos assim, e de pacientes que, eventualmente, não queiram entrar nas filas de espera do SUS, que, infelizmente, sabemos que existem, digamos, eles podem vir buscar de maneira privada os atendimentos, tanto na área da saúde auditiva, como na área da fissura lábio-palatina, com toda certeza. E não só o novo espaço que ganha destaque, a logomarca também foi renovada, parceria com o curso de comunicação visual da Univates. Continua sendo a mesma FUNDEF, mudou a marca, mas o carinho, a atenção de quem trabalha aqui é o mesmo. E agora, com essa parceria que conseguimos fazer com a Univates, dentre 11 projetos, selecionamos um projeto, que agradou a todos pela forma arrojada como foi mostrada a marca, e, digamos assim, vinculando as duas áreas, tanto da fissura como da saúde auditiva, a nossa logo, e que é algo que realmente foi muito agradável, estamos muito contentes com o resultado, e foi bem democrático e muito enriquecedor. E começando essa nova fase, esse novo momento da FUNDEF, vamos vir com uma nova identidade visual bem definida e bem marcante.